Meu nome é Samurai e eu vou mostrar pra vocês como se joga e ao mesmo tempo ver vídeos. Você não precisa fazer do-out, vem do Windows Media Player e eu não recomendo jogar em tela cheia. Porque não vai aparecer a tela do filme. Você terá que fazer do-out do seu filme ou série. Você vai em Easy B do Windows Media Player. Você escolhe uma capa. Você vai em Mouse 2, vai em Opções, né. Você ativa o modo de execução sobre a outra janela. Coloca o vídeo que você quer. É só ajustar onde vai colocar o vídeo. E pode jogar qualquer jogo, como Minecraft. Contanto que seja em janela, não em tela cheia. Falou pessoal, até o próximo vídeo.